A Catiane quer acabar com aquela gordurinha chata que dá o ar da graça quando a roupa é mais justa. Só que ela tem pavor de cirurgia e aí escolheu as enzimas para destruir essas danadinhas que insistem em persistir. Malho, né, três vezes na semana e mesmo malhando, né, a gente não acaba com essa gordura localizada. Então a gente tem que partir para os outros procedimentos. A Catiane teve o primeiro contato com as enzimas há dois meses. Foram duas aplicações na papadinha, né, e aí ela já notou agora uma redução de 40%, claro que ela já está bem satisfeita. Mas como é que é esse pós-procedimento? Fica inchado? Como é que funciona? Durante 15 dias fica bastante inchado, roxinho, né, e é dolorido. Mas depois de 15 dias passa isso tudo e fica bem legal. Está contente agora? Porque você me disse que agora dá para ver até esse contorno da mandíbula. Isso, consigo ver o contorno aqui, né, que antes eu não via, a papada era bem maior. A aplicação dessa combinação de substâncias que quebram as células de gordura podem ser feitas uma, no máximo duas vezes por mês. Não é novidade, mas cada dia tem mais gente fazendo. Só que é preciso tomar cuidado. É um procedimento mais em conta. Em média, 400 reais a aplicação. Os resultados são bons, mas é preciso procurar um médico que aplique a quantidade certa e a substância de qualidade, para não ter complicação. Hoje a gente usa substâncias enzimas que são manipuladas. Ela é aplicada na região da gordura, causando uma destruição da célula de gordura. E essa destruição causa um processo inflamatório e ao mesmo tempo vai sendo reabsorvido pelo organismo. E causa esse edema justamente para o processo inflamatório que a enzima causa na região. Mas não tem nenhum risco para a saúde? Então, em geral não. Se você faz em um local de confiança, que tenha uma supervisão de algum médico, que o material seja realmente de origem conhecida, uma farmácia conhecida. Agora, para quem pode gastar um pouco mais e não quer ter inchaço, tem outra técnica que reduz até 30% da gordura de forma definitiva. A médica mostra na ilustração as áreas que podem ser tratadas. Esse aparelho aí é diferente dos que atualmente estão no mercado e congela uma gordura. Tanto que em Goiânia só tem um desse. Ele causa um congelamento nessa região, fazendo como se fosse uma destruição da célula por formação de cristais de gelo dentro da célula. Essa célula é destruída por hormonopoptose de forma definitiva. Então, é um tratamento definitivo e vai sendo reabsorvido pelo organismo ao longo de três meses. Então, o resultado final nesse tratamento, a partir de três meses, são resultados melhores vistos. E a vantagem é que o paciente pode sair daqui e malhar, por exemplo? Sim, não tem pós. Um certo desconforto pode ter algum leve edema, mas no geral o paciente sai, tem suas atividades físicas normais, seu trabalho. O preço é em média R$ 2 mil para cada parte do corpo que se coloca a ponteira do aparelho. Pode ser feito em braço, culote, gordurinha do sutiã, barriga. A Patrícia fez o procedimento na papada. Ela nos mostrou uma foto de como era antes e agora está bem feliz com o resultado. Em torno de 30, 45 dias, eu já tinha visto uma diferença bem significativa. Não dói, eu não senti dor. O pós é bem tranquilo também, não ficou roxo, não ficou inchado. Consegui voltar para as minhas atividades tranquilamente. Tchau, tchau!